Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso, aula de número 4. Nessa aula a gente vai introduzir o conceito de vigas, onde nós vamos encontrar a formulação para a gente fazer uma determinação a partir de uma fórmula geral, quais são os momentos que a gente vai encontrar em sessões específicas dessa viga. Preste atenção que é uma continuação das aulas 1, 2 e 3. Depois a gente vai fazer um resumão de todas essas aulas com mais exercícios, coisas bem práticas e eu espero que você preste bastante atenção. Seja bem-vindo. Bom, então o conceito de vigas é muito abordado, muito visto nos cursos de engenharia e edificações eu vou começar já com uma carga distribuída, depois a gente acrescenta cargas concentradas, porque a maioria das cargas que a gente vai observar no cotidiano são vigas sujeitas ou submetidas a esforços contínuos, ou seja, uma carga distribuída linearmente sobre a viga, seja de uma laje, seja de uma alvenaria. As pontuais são cargas que vêm de outras vigas, ou seja, vigas que chegam em vigas. Aí elas vão apresentar uma carga pontual, um esforço concentrado nodal. Já sabendo disso, as duas principais fórmulas que a gente precisa observar para a gente encontrar a força, ou seja, os esforços em uma viga, são os esforços de momento fletor e esforço cortante. Claro, nesse curso futuramente nós vamos ver aí os esforços internos, as tensões de compressão, de tração, de cisalhamento. Mas a fórmula que a gente vai se ater nesse momento é a fórmula do momento, onde eu pego essa carga W ou Q, melhor deixar a carga Q, que é uma carga distribuída multiplicada pelo vão ao quadrado sobre 2, para eu ter, muitas vezes, ou as reações de apoio ou o próprio momento fletor. Vou mostrar como encontrar as reações de apoio, já que uma viga submetida é uma carga linear, não vai ter problema a gente encontrar, ela vai ser a mesma para os apoios A e B. Para a gente começar aí, vamos estudar essa viga aqui, uma viga com 5 metros de vão e submetida a uma carga de 25 kN por metro. Aqui estão as declarações, então a carga Q distribuída 25 kN por metro, o apoio A está a zero, o apoio B está a 5 metros, logo, a reação em A é a carga distribuída multiplicada pela distância do vão B, que são 5 metros, dividido por 2. Então, eu tenho a reação em A, que vai ser igual à reação em B, também em 62,5 kN, e o momento máximo, carga multiplicada pelo quadrado do vão, dividido por 8, eu tenho um momento fletor máximo no meio do vão de 78 kN por metro. Aqui está o diagrama, depois a gente também vai se aprofundar sobre como criar o diagrama de momento fletor, mas especificamente agora, para esse início de curso, é melhor a gente entender como encontrar os esforços em si. O cortante máximo vai ser exatamente a reação de apoio, a reação de apoio é 62,5, logo, o cortante será 62,5. Lembrando que ele é nulo, onde o momento fletor é máximo, o momento fletor máximo sendo no meio do vão, no meio do vão o esforço cortante será nulo, por isso que esse diagrama toca aqui o eixo zero, o eixo x. Então, ele vem em 62,5 máximo e vem decaindo, inverte no meio do vão, 62,5 negativos. Então, a gente tem aí o momento fletor e o esforço cortante. Mas, como definir uma equação geral para a gente encontrar os esforços? Não só o máximo, mas qual seria o esforço a um metro do vão, ou seja, a um metro do apoio A, a dois metros? É o que a gente vai fazer agora. Então, eu já especifiquei aqui pontos intermediários para a gente fazer essa análise, ou seja, a um metro do apoio A, a dois metros do apoio A, a três, a quatro, a cinco, onde o momento seria zero nos apoios. O momento fletor é zero nos apoios, desde que ela não seja uma viga em balanço. É o nosso caso. Então, a gente vai especificar uma equação geral para eu encontrar o apoio em qualquer ponto dessa viga. Lembrando, toda a carga é única, são 25 kN por metro. Ela não sofre variação e não temos carga pontual. A gente vai fazer exercícios onde eu tenho outras cargas distribuídas, cargas distribuídas com carga pontual, para a gente encontrar a equação do momento fletor, derivar essa equação e encontrar a equação do esforço cortante. Então, graficamente, como é que eu cheguei a essa equação geral? Momento em x, ou seja, se eu quiser encontrar o momento a um metro, a dois metros, eu só substituo x e aí eu vou encontrar qual é o esforço do momento fletor naquele ponto, assim como o esforço cortante. Mas como eu cheguei a essa equação resultante em A, ou seja, RA, vezes o ponto que eu quero analisar, menos 12,5 vezes esse ponto A², eu vou encontrar o momento fletor ali. Como eu cheguei a essa equação, eu vou mostrar graficamente para vocês. Aqui está só o resumo. Bom, então, aqui nós temos a viga e eu quero encontrar uma equação independente do ponto que eu esteja analisando. Lembrando, a gente vai ter várias equações a depender da quantidade de mudanças de carga. Como eu tenho uma carga só, ao longo de toda a viga eu vou ter uma equação apenas. Então, se eu passar uma seção, vou chamar de seção 1, em qualquer ponto dessa viga, eu vou ter... aqui eu tenho a reação em A e a distância que eu estou desse apoio, eu vou chamar de x, uma distância x. E aí é onde a coisa começa a ficar interessante, porque eu não... para eu determinar essa equação, independente do ponto, então eu vou esquecer distâncias agora. E a distância que eu estou, eu vou chamar de x. E aí eu procuro, então, o momento fletor no apoio B. Ele tem que ser zero. Se girar em sentido horário, eu vou chamar de positivo. Então, vamos lá, vamos fazer essa determinação aqui. Eu vou ter que RA vezes a distância. Qual é a distância da resultante em A aqui? Reação de apoio A para a seção. É x. Então, o momento fletor é força vezes distância. A carga de 25 kN vai fazer esse sistema girar em sentido anti-horário. Então, eu vou colocar menos a carga, que é a minha carga Q, já que eu estou determinando uma equação geral. Se eu mudar essa carga, a fórmula já vai estar pronta. Então, eu não vou colocar a força de 25 aqui, um número, mas a carga Q, que é uma variável, eu posso tirar essa carga de 25 e colocar outra, pois que eu estou chamando de Q, que multiplica qual é a amplitude dessa força. Ela está aplicada a apenas 1 metro, 2 metros? Não, ela está aplicada em x. Se fossem, por exemplo, 2 metros, seriam 25 kN vezes 2 metros. Como eu quero em função de x, a amplitude dela é x, vezes qual é o ponto de aplicação dessa força. Se eu fosse concentrar essa força de 25 kN em um ponto x, que ponto seria esse? Seria um ponto mediano, uma carga distribuída, por exemplo, 25 kN distribuídos em 2 metros, são 50 kN aplicados na metade desses 2 metros, que seria 1. Então, eu vou pegar esse x e dividir por 2. Ou seja, eu estou dizendo o ponto onde ela vai se concentrar, é a metade do vão x. Se nós resumirmos essa conta, a gente vai dizer que esse momento em B é RA vezes x menos metade dessa carga Q vezes x². Essa é a equação que nós estamos buscando. E eu coloquei aqui no MathCat para vocês. Veja que eu coloquei 12,5, que é a metade de 25. Ou seja, essa fórmula aqui vai servir para essa viga. Não é uma fórmula geral ainda. Na próxima aula, a gente já vai utilizar aquela fórmula geral para encontrar qualquer outro esforço. Veja que se eu mudar a fórmula declaração aqui desses 25, ela não serviria mais para essa viga. Para deixar bem claro, aqui eu deixei numerado, mas eu poderia colocar uma variável dependendo da declaração da carga distribuída Q. Eu tenho o meu momento em x, RA vezes x menos a carga Q sobre 2, que dá os 12,25 vezes x². E se nós derivarmos essa equação do momento, se eu derivar essa equação, eu vou encontrar a equação geral para o esforço importante. Aqui está a minha declaração. A derivada do momento de x é, se você lembrar, como eu faço a derivada de uma equação, eu tenho x¹, ou seja, a derivada de x¹ é o expoente multiplicando, então eu peguei um passo multiplicando, menos o valor do expoente n menos 1, menos a derivada desse 12,5x², está aqui, 12,5x², eu passo o expoente 2 multiplicando e subtraio 1 desse mesmo expoente. Então, aqui está o meu resumo. r vezes x⁰, x⁰ é igual a 1, dá RA, menos 2 vezes 12,5 dá os 25, x² menos 1 é x¹, que dá x. Então, aqui eu tenho as equações para essa equação, para essa viga. Aqui eu utilizei um outro programa dentro da calculadora 50G e peguei as equações aqui, só para a gente ter certeza de que eu não errei a equação. Então, é isso, menos 12,5x², essa é a equação do momento e essa é a equação do cortante. Veja que na calculadora ele me dá um valor cheio, ele não me dá uma variável. esse 62,5 é exatamente a reação de apoio, mas está correto. Então, a gente vai encontrar aí, se eu modificar esses valores de x, por exemplo, eu vou colocar em x aqui o valor 1 metro. Vamos ver. Se eu acertei a equação, ele vai poder me dar qual é o momento fletor e o esforço cortante a 1 metro do apoio, do apoio A. O momento tem que dar 50 e o cortante tem que dar 37,5. Aí eu coloquei aqui para você, a 1 metro do apoio A, 50 kN vezes metro de momento fletor e 34, 37,5. Ficou um pouquinho apagado aqui, mas isso aqui eu joguei no F2 para a gente certificar. Então, está correto. Vou modificar aqui de novo. Vou achar a 2 metros. Se a fórmula está correta, eu tenho que encontrar, então, 75 kN vezes metro a 2 metros do apoio e 12,5 de cortante. Aqui, a 2 metros, 75 e de cortante 12,5. Maravilha! Vamos encontrar a 2,5 metros. Vou colocar aqui 2,5 para a gente encontrar bem no meio do vão. Então, a 2,5 eu tenho que encontrar 78,125, que é o esforço máximo. Aqui, 78,1. E cortante zero. Cortante zero bem aqui no meio. 2,5, né? E aí, a fórmula está correta. E nós declaramos, vamos ver, a 3 metros, a gente vai encontrar 75 de momento, 12,5 de cortante. Aqui, 75 de momento, 12,5 de cortante negativo. Inclusive, a fórmula te dá o valor também com os valores, o sinal corretamente, ou positivo ou negativo. Quando eu passo do meio do vão, todos eles seriam negativos. Então, a gente acaba vendo que a declaração de uma fórmula geral vai nos ajudar a fazer a análise em vários pontos da viga sujeita a um carregamento ou a vários carregamentos, como a gente vai ver nas próximas aulas. A questão de derivadas, eu explico um pouquinho aqui, a questão textual. E te dou um exemplo resumido de como encontrar derivadas de algumas funções. Um exemplo bem simples, numericamente, para você saber ou revisar a questão de derivadas integrais. Esse é o conteúdo dessa aula. Eu agradeço muito a tua presença até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixe o comentário. Eu terei o maior prazer em te ajudar, a resolver, a esclarecer. Te desejo muito boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.